Salve galera, Douglas Bellet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day. E galera, segundo dia das missões, beleza? A gente vai ver aqui que eu tenho novidades para trazer para você. Ontem em live galera, para quem acompanhou, minha pontuação aqui já estava 3.200 pontos. Até comentaram aqui que isso não ia resetar. Eu falei, galera, tem uma certa parte aqui que não compensa mais fazer, porque pede muito ponto. Então aguarda resetar, tá? E foi isso mesmo que aconteceu, tá galera? Então aguardem resetar para você não gastar muito. Se você quiser pode continuar se tiver bastante, tá? Mas o meu conselho, tá? E o que eu fiz e vou continuar fazendo aqui, é quando eu tiver muito alto aqui, eu vou esperar bonitinho, bacana para poder resetar isso daqui. A gente tem 20 dias de temporadas aí, então significa que a gente tem 20 dias para estar fazendo isso aqui, né? Que cada dia atualiza isso daqui. A gente vai conseguir, a gente vai aproveitar, né? E vai pegando bastante ponto para quando atualizar você ter os pontos aí, tá? Então é o seguinte, aqui galera, não tem muito o que escolher, né? A primeira opção é que vamos pegar um cachorro, porque de restante aqui eu já não acho tão interessante. O cachorro a gente pode criar e fazer a missão dos riders, né? A primeira leva é de boa, tá galera? Vai vir 6 zumbis aqui. A partir da segunda, não é que fica difícil. Eu até morri em live ali, mano, para um descuido meu, tá? Vamos ver aqui. Esse daqui é tranquilo, leva. O problema é quando vem aquele zumbi que quebra a roupa, mano. Esse zumbi é chato, tá? O último, vamos ver, vai aparecer aqui, ó. Pronto. Já foi feita, reputação ganha. Vamos ver como é que a gente está aqui de reputação, tá? Olha aí, ela está quase indo para a honrada, muito bom. Agora vamos fazer aqui de novo. Ô garota, agora veio a coisa boa. Petisco para cachorro. Vamos pegar petisco para cachorro. Porque bunker era fácil de a gente conseguir, né, mano? Esses itens aqui do bunker. Tem que tomar cuidado ali, ó. Esse aqui não precisa fazer eliminação. Porque tem que tomar cuidado. É com o rastejante. Esse aqui. Deixa ele explodir. Ó, ele veio agora, ó. Então não veio não. Vamos já fazer ele. Vamos trocar aqui para a katana. Beleza. Cadê o rastejante? Ele não veio, rapaz. Deixa eu encher minha vida aqui. Até esqueci. Ele não veio, mano. Não veio, galera. Nossa, que facinho. Não veio. Às vezes ele vai vir agora na terceira, tá? Deixa eu colocar aqui uma comida. Tem que tomar cuidado aqui, mano. Qual que enche a vida aqui? Eu acho que é o r. Beleza. Opa. Vamos ver. Essas eu vou pegar peças originais, mano. Mesmo eu tendo bastante. É melhor do que... Ó, parasita. Eita. Ó, lá. Ele veio, ó. Ele veio, tá? Aí a gente faz isso aqui. Parasita. Toma cuidado com ele. Aí me acertou. Tá vendo, galera? Toma cuidado com ele, ó. Parar até logo. Beleza. Parasita. Deixa ele aqui. Ó, vai vir de novo, ó. Pronto. Já faz a eliminação. Pronto. Esse daqui, ele ainda me acertou. Tem que tomar muito cuidado com esse zumbi ali, mano. Ele quebra a roupa, que é uma maravilha, tá? Então, perfeito. Fizemos a eliminação dele. Ó, como é que ficou a roupa aqui, tá? Porque ele me acertou uma vez. E a gente vai fazendo isso aqui, galera. Agora sim, ó. Vamos pegar todas as recompensas. Ok? E vai liberar agora com 200, tá? Então, é muito bom. Ó, caraca. Eu vou pegar água, porque água nas mensagens é perfeito. Inimigos recebem 50 danos. Ó, então ele vai receber 50% a menos aqui de armas brancas. Então, vamos usar arma de fogo. Fica atento ali. Vou colocar aqui. Porque essa primeira onda é fácil, né? Vamos fazer a eliminação logo dentro aqui, ó. Beleza. Assejante. Mano, esse aqui tá muito fácil. Vamos fazer a eliminação aqui, ó. Ó, tá vendo? Dá muito menos dano. Realmente, tá, galera? Olha aí, mas dá pra gente matar eles também. Mas só que o dano vai ser superior, tá? Então, concluímos aí. Vamos colocar aqui. Opa. Carambola. Mano, esse... Ô, mousezinho da bexiga, mano. Me ajuda aí. Olha lá. Nossa, mano. Como que era, mano? Não, 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 não. Pela... Deixa eu clicar nesse ponto aqui. Nossa. Perfeito. Vamos encher aqui. Petisco de cachorro de novo. Vamos escolher o petisco. Ah, esse aqui não precisa fazer a eliminação dele. Vamos lá. Ó lá. Surgiu. Surgiu. Já fazer a eliminação dele. Que carinho... Ó lá. Tem outro ali. Cuidado, galera. Cuidado. Ó lá. Tá vendo? Ó. O bicho é chato. Circular ele aqui. Ó lá. Circula, tá? Pronto. Já era. Não é que é difícil, mano. É que esse carinho aqui, esse zumbizinho, é chato pra chuchu. Bem, a gente quer colocar as coisas aqui. A gente não tem ainda. Só tá dando pra gente conseguir lá no evento. Dá pra resetar. Vou trazer pra bolsa. A escolha de peixe agora, hein? Nossa. Nossa. Vou pegar a placa de aço. Porque, enfim. Tá. Vou pegar a placa de aço. Polímero é bom, mas... Querendo ou não, eu consegui uma quantidade desejada já de polímero. Deixa eu encher minha vida aqui. Beleza. Agora aqui, ó. Uh, 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 uh. Esse parasita é de boa, tá, galera? Nossa. Vamos fazer logo a eliminação desses aqui, ó. Porque quando vem o outro lá, a gente fica livre. Ah, parasita. Ai, caramba. Deixa a vida. Quase. Cara, não deu nem trela pra ele. Sejante. Prontinho. Concluído. Reputação. Ganha com sucesso. Vamos pegar tudo. E olha aí, galera. Aí vai aumentando. Aqui dá pra fazer muito, mano. Vamos ver como é que tá a nossa reputação aqui. Olha aqui, galera. Já concluímos mais missões do passe. Vamos pegar tudo isso daqui. E olha aí. Família honrada. Agora, vamos mais uma vez. Porque pra você poder tá liberando esse evento aqui, você vai ter que colocar as recompensas aqui pra ele, tá, galera? Então, eu vou ter que esperar. Vamos mais uma vez aqui pra ver se ele vai liberar. Mas não. Acredito que só quando a gente colocar as recompensas ali pra ele. Minha glockzinha tá acabando, mano. Deixa eu não dar sorte ao azar, não, tá? Melhor. Eu vou usar uma minigun, cara. A primeira aumenta o dano simples. Vamos escolher o pacãozinho, mas é claro. Ah, moleque. Tá pensando em quê, velho? Eu tô logo com... A minigun potência, mano. Você é doido, cachoeira? Ah, não dá nem tempo. Ai, que da hora, velho. Eu vou usar a minigun aqui, ó. Certo? Tem mais um. Cadê você? Achei você, moleque. Que concluímos aí com sucesso, tá? Muito bom. Cinta branca, galera. Nossa, mano. O bom é que conforme você vai pegando as coisas aqui, as recompensas vão melhorando, tá? Olha lá o rastejante. Opa, dava até tempo em terminação dele, mas... Opa. Floidei. Ah, o rastejante ali. Ah! Que maldito, não, o nome dele. Ai, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, ferrou. Ah, deu tempo! Ah, deu tempo! Caraca, mano. Tô louco. Loucuras. Loucuras. Não deixou ir com a minigama aí, não, velho. Mas deu ruim ali. Ó, consegui dois petiscos já, hein, galera? Três? Sim. Tá bom demais aqui, mano, esses prêmios. Olha isso. Mais três plaquinhas. Ah, moleque... Não. Ah, moleque doido. Tá bom demais isso aqui, rapaz. Beleza, não deu nem tempo. Parasita explode aí. Beleza. Cadê o próximo? Parasita. Parasita. Caraca. Já era. Fale com o Marcos, tá? Então a gente já fez... Ih, carambola. Pera, 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 pera. Beleza. Agora sim, ó. Provação de determinação concluída. Vamos pegar tudo aqui. Pega. E olha aí, galera. Aí vai aumentando, tá? Se você quiser continuar aqui, você vai... Mano, até uns mil e pouquinho aqui, dá pra gente ir indo, tá? Conforme isso, não é muito legal, não. Ó, fale com o Marcos. A gente já falhou. A melhor defesa é um bom ataque. Se destruímos as infraestruturas deles, estarão ocupadas demais tentando restaurá-la e esquecerão de nós. Dê uma olhada no acampamento. Ah, é porque eu já tinha colocado os itens aqui pra ele, tá? Eu consegui bastante lá na coleta automática. Então ele já liberou o evento aqui, hein, mano? Dê uma olhada no acampamento. Vamos lá pro mapa, então, galera. Ah, liberou o evento novo. Vamos lá, galera. Deixa eu até colocar o... Vou de Glock, tá? Vamos de Glock. Acho que não vai ser tão difícil, não. Vou até colocar um... Ah, não. O facãozinho não tá sem modificação. Vamos de Glock mesmo, então. Beleza? Galera, se tá gostando aí, já deixa o like usando pra fortalecer, que ajuda demais. Eita, pega! Apareceu um evento novo aqui de 24... Mano, acampamento dos invasores. Mano, vou fazer... Não, vou de Glock. Vou de Glock, tá, galera? Se der ruim, eu... Não vai dar ruim, não. Não vai dar ruim, não. Vamos embora. Agora, provavelmente, eles devem estar com bastante... Bastante armas. Vamos lá. Eita, layaca. O barato aqui é perigoso, hein? Olha aqui, ó. Nosso objetivo é destruição de alvos com valor estratégico. E não massacres. Trabalhe cuidadosamente em silêncio. Mano, eles agacham, cara. Que legal. Dê uma olhada no acampamento. Beleza? Aqui não dá pra gente ir. Mano, que legal. Legal isso daqui, hein? Tá, vamos ver se a gente consegue passar, então, sem chamar muita atenção. Falou que a gente não precisa fazer uma matança, né? Tem um carinha vindo ali, ó. Eita, voltou. Ó, o problema, galera. Vamos, mano, vamos tentar passar sem chamar atenção. Ih, ele vai ver os carinhas ali, ó. Sem chamar... Será que a gente consegue passar sem chamar atenção desses carinhas aqui? Não sei, tá? Vamos fazer um teste? Queria ver se dava, mano, pra chamar... Pra passar sem chamar atenção desses carinhas. Vamos lá. E esses dois aqui dá. Agora, aquele terceiro ali, eu já tenho dúvida, tá? Ó, lá, deu. Passamos, batido. Os carinhas não viram também os carinhas, não, ó. Beleza. Invasor tem um lá dentro. Vamos esperar esse daqui voltar, tá, galera? Vamos esperar ele voltar. Como que tava pra gente ter ido? Mas vou esperar ele aqui. Não vai não, meu filho. Pra onde ele tá indo? Espera aí, espera aí. Ah, espera aí. Beleza, tá voltando. Vamos ver se a gente consegue passar batido. E olha aí, galera. Aqui tem o invasor, certo? Vou fazer o seguinte. Vou dar um... Prontinho. Beleza. Conseguimos fazer a eliminação dele. Tem que chamar muita atenção, hein? Pegamos aqui os itens, ok? Agora eu não sei se a gente precisa fazer a eliminação... Tem mais alguma coisa, né? Vamos ver. Deixa ele voltar pra cá. E a gente se aventura por ali, ó. Não tem nada, não. Beleza, já se foi. Consegui por aqui, tá, galera? Olha lá, tem mais uma casa aqui, ó. Só que agora tem invasores ali, mano. Será que ele vai entrar, cara? Nossa, será que vai estragar o nosso disfarce? Não. Os desarmados estão se escondendo nesta casa. Não os machuque. Beleza. Espere, precisamos mantê-los sob controle. Fica aqui fora, eu dou conta disso. Beleza. Beleza. Eles não... Não vai matar eles não, né? Vamos esperar. Eita, pega. Nossa senhora, que... Nossa senhora, mataram todo mundo. Não entre. Uma das mulheres pegou o Jacob de surpresa. Ela se escondeu em uma gaveta e... Não conseguimos salvá-lo. Caraca, mano. Morreu. Vamos embora. Não temos mais nada pra fazer aqui. Caraca. Beleza, então, tá. Olha lá, foi embora. Será que queria ele ver a gente? Não viu, não. Ah, o Jacob morreu, mano. Tadinho dele. Mano, então o segredo foi esse, tá. A gente não fez eliminação de nenhum. E não tem nada aqui pra gente poder pegar, tá. Não faça eliminação deles aí sem precisar, ó. Agora ele viu, gente. Voltamos aqui, cara. É uma coisa que... Opa, olha lá. Tem um carinha aqui, ó. Esse aqui. Qual de vocês é sobrevivente? Disseram que eu encontrei aqui. Que história é essa? Vocês estão todos basicamente vivos. Vamos começar com você. A situação é a seguinte. Encomendei um carregamento de ferramentas. E em vez disso, você me trouxe dedos fedorentes. Cérebros, sabe-se lá o que mais. Você ainda deslouqueceu de vez. Jovem, é melhor você ir embora. Mas eu exijo... Ixi, ele vai morrer. Apenas vá embora. Apenas vá embora. Que serviço, hein. Ele foi embora. Apenas vá embora. Entregaram uma caixa cheia de... De dedos, cérebros, coisas pra ele aqui. Foi embora, tá? Não dá pra gente entrar com a moto aqui, tá, galera? Eu tentei aqui entrar, mano. Não sei se tem um cantinho que dê pra gente passar, ó. Cadê? Deixou entrar, deixou, deixou. A gente não tava podendo entrar aqui, tá, galera? Com a moto? Será que a gente consegue entrar aqui? Não, aqui não consegue passar, tá? Tentar colocar a moto lá dentro. Então, agora aqui com o Marcos, a gente precisa... Ó, perdemos muitas coisas. E o Jacob, ele era um filho. Temos que honrar a morte devidamente. Organizarei tudo, mas antes precisamos de um bom descanso. Beleza, então aí, concluímos, tá? A família aqui, ó. Pegamos as recompensas, as primeiras peças aqui de tijolo. E agora a gente vai pegar aqui, quando a gente pegar a reputação reverenciada com ele. Aqui, ó. A gente vai fazendo aqui as pontuações pra pegar mais pontuação. Beleza, galera? Então, se você gostou aí, já se inscreva, marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!